E agora o Programa Forma está aqui na Galeria das Flores, nossa grande parceira aqui do Programa Forma. Eu vou conversar com a Bel mais uma vez, que é a Isabel Ramazza Marques, que é diretora da Galeria das Flores e vai contar pra gente sobre o sucesso que foi o final de ano, o Natal aqui na Galeria das Flores. Vendeu realmente muito bem, o pessoal decorou suas casas aí, tanto com as flores como decoração de Natal mesmo. O próprio Réveillon também, que você tinha muita decoração de Réveillon. E você começa agora o Bazar de Natal, pra liquidar realmente o que sobrou de decoração de Natal. E descontos de até 10% na loja toda, né Bel? Exatamente, como você falou, o dezembro, as decorações, Natal, as flores permanentes, as decorações de residência, foi um sucesso, graças a Deus. Fechamos assim o ano com chave de ouro, foi ótimo, ótimo. Mas sempre sobra, sempre sobra alguma coisa. Então, nós vamos fazer o primeiro saudão de Natal. Todas as peças, presente, objetos de decoração, a gente tá de 10, 20, 30% de desconto. Então, tem muita coisa, muita, muita, muita coisa. Aí eu acho que minhas clientes, minhas amigas, merecem um desconto. Então... Começar o ano já bem, né? Com super desconto aqui da Galeria das Flores, pra começar decorando sua casa aí pra esse ano inteiro que tiver aí pela frente. Com certeza, começar o ano com peças lindíssimas e com preço acessível. Essa grande parceria também, que é muito legal, com os arquitetos, decoradores e designers de interiores de Ribeirão Preto, que eles passam aqui, né? Eles escolhem todas as peças de decoração pra terminar a decoração do seu cliente, pra realmente complementar toda a decoração da casa, tudo aqui com as peças de decoração da Galeria das Flores. Exatamente, esse ano de 2013, eu quero formar uma parceria, firmar uma parceria mais séria com os profissionais da área, arquitetos, decoradores, enfim. Pra vir, que nós trabalhamos com a entrega e tal, por exemplo, entrega não, de levar o produto, olhar na residência do cliente, o escritório e tal, e depois o que der certo... Ficou bom, que deu certo, fica, o que não deu, ele devolve e tudo. A gente quer trabalhar muito com essa parceria com os arquitetos, nós vamos ter bastante contato com os arquitetos, decoradores da área, pra gente firmar uma parceria muito legal em 2013. Bel, também continua aí o sucesso nas festas, já que a Galeria das Flores é especialista em Ribeirão e região em festas, 15 anos, casamentos, bodas, patizados, formaturas, que vocês fazem praticamente quase todas as formaturas aqui de Ribeirão. Com certeza, nós fechamos a temporada de formaturas todas da Virazão. De outubro a abril, acho que 130 formaturas, mais ou menos, todas as Galerias das Flores estão fazendo. Então, além de tudo isso, da loja estar em alta, está essa loucura, ainda nós temos uma parte de festa. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Acesse o site também, que é www.galeriadasflores.com.br, Galeria das Flores, dois endereços aqui em Ribeirão Preto, Tradicional Loja, aqui na Presidente Vargas, 1698 e Marconte Salgado, 570. Esperamos todos pra vir dar uma olhada que vale a pena. Transcrição e Legendas por Quinta-Ange Tradicional Tradicional